Olá sejam bem-vindos ao canal Robolizando. Antes de começar o vídeo se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Um lobo mumificado foi descoberto em uma espécie de cápsula do tempo, enterrado sob o solo gelado. A análise de seus restos mortais pode ajudar a entender os comportamentos evolutivos dos lobos. Uma equipe de pesquisadores resgatou um lobo mumificado que passou mais de 44 mil anos enterrado no permafrost da Sibéria, na Rússia. Segundo uma nota dos especialistas, este é o primeiro registro de um lobo adulto do período Pleistoceno. O animal foi encontrado originalmente em 2021 pela população local de Abii, na Rússia. Seus restos mortais estavam a 40 metros de profundidade do rio Tretiache, presos no solo congelado. Após uma operação de resgate, a múmia de lobo, que estava em ótimas condições de preservação, foi encaminhada para a Universidade Federal do Nordeste, em Yakutsk, na Rússia. Recentemente, os pesquisadores que analisaram o exemplar publicaram os primeiros resultados da necrópsia do lobo. Inicialmente, descobriram que se tratava de um macho adulto que provavelmente viveu no final da era glacial. Esta informação foi confirmada a partir da análise de um dente do animal. O grupo de pesquisadores também realizou a necrópsia do lobo. Devido às condições do permafrost, com baixas temperaturas e clima seco, que mantém o solo congelado durante todo o ano, os tecidos moles do lobo foram preservados em uma cápsula do tempo. Os cientistas colheram amostras dos órgãos internos, abrindo caminho para estudos mais aprofundados do corpo do animal, especialmente do seu estômago. Essa análise pode revelar mais sobre o ambiente glacial e a dieta da espécie naquele contexto primitivo. O estômago do lobo está bem preservado. Portanto, esperamos obter um registro da biota do antigo Pleistoceno no momento da morte do animal, explica Albert Protopopo, cientista da Academia de Ciências de Yakutia que liderou as investigações. Tratava-se de um predador ativo e grande. Temos a oportunidade de descobrir o que ele comia e, além disso, como os alimentos que suas presas consumiam também foram parar em seu estômago, esse processo pode ser ainda mais interessante. Outro aspecto importante da necrópsia foi observar a presença de micro-organismos antigos que o lobo pode ter abrigado. Agentes patogênicos como o vírus e bactérias podem sobreviver por milhares de anos, e o exemplar também poderá contribuir para a compreensão das antigas comunidades microbianas e seus papéis durante o período. É possível que sejam descobertos novos micro-organismos, e talvez alguns deles possam ser utilizados atualmente para fins de medicina e biotecnologia como produtores promissores de substâncias com aplicações biológicas, sugere Artemy Goncharo, pesquisador que também participou do estudo. A necrópsia do lobo mumificado faz parte de um projeto mais amplo, que visa estudar a vida selvagem da Sibéria durante o Pleistoceno. Além de investigar semelhanças entre o genoma do animal e o DNA de um lobo moderno, os cientistas também estão estudando outros animais da época encontrados no solo gelado, como lebres, cavalos e um urso. Se gostou do vídeo deixe seu comentário. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.